Essa enorme parede de pedra atrás de mim recebe o nome de El Capitan, o Capitão. E há muito tempo as pessoas gostam de subir por aí, até lá em cima. Para você ter uma ideia, eu estou sentada aqui no meio de um descampado que se chama El Capitan Meadow, o Meadow S descampado, e daqui de onde eu estou, até a base daquela pedra, tem aproximadamente quase 2 quilômetros, para você ter uma ideia do tamanho disso. Hoje, eu quero falar sobre os velhos tempos, os novos tempos e o Capitão. O Capitan Meadow Mais uma vez, peço desculpas aqui, porque eu estou de óculos, escuros, você não consegue ver meus lindos olhinhos, mas é porque tem sol bem na frente, eu mal consigo abrir os olhos aqui. Mas vamos lá. Você sabia que, talvez em meados do século XIX, por aí, algumas pessoas desbravaram aqui, essa região do Yosemite, e resolveram subir o Capitão, sabe como? Com cordas e botas. Botas, do jeito que os vaqueiros usavam para andar pelas campinas. Bom, passou muito tempo. Naquele tempo, eles levavam dias, muitos dias, eu acredito, para subir o Capitão. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. O Capitão é praticamente a meca da escalada do mundo todo. Eu não conheço escalador que não tem vontade de vir aqui e conhecer essa parede de pedra. Mas, como eu disse, antigamente subiam isso daí de bota. E hoje, como é? Vou te mostrar. Esse daqui é o meu sapatinho de escalada. Novinho. Nem usei ainda. Comprei esse daqui, que estava numa promoção boa. Mas veja só como é muito diferente. Ele é feito aqui embaixo de um tipo de borracha, que é uma borracha ultra aderente, que ajuda, você imagina que isso daqui é a parede de pedra, ajuda a você ficar bem firme ali na pedra. Tem essa borracha por toda parte, ele tem uma certa flexibilidade, ajusta direitinho no pé, etc, etc. Mas, como eu disse, o pessoal subia isso daí de bota. Quando eu comecei a escalada, quando eu fui apresentada a esse esporte, isso tem aproximadamente uns nove anos. Eu conheci o pessoal da velha guarda, o pessoal que aqui chamam de old school. Eles escalam o capitã e quase todas as paredes desse parque aqui. E esse pessoal praticamente morava no parque. São os escaladores da década de 60, aproximadamente. E eu os conheço, estão por aí ainda. Mas eles eram jovens e praticamente viviam aqui no parque, fugindo dos guardas florestais, roubando comida na cafeteria que tem aqui. E viviam disso. Sem camisa, com um sapato de escalada muito pior do que esse. E isso daqui era a selva dos escaladores. O tempo passou e hoje muitos escaladores do mundo inteiro vêm aqui. Da Europa, daqui de toda a América, do Brasil, muita gente mesmo. E é tão moderno, tão moderno, que até mesmo um escalador, há pouco tempo atrás, acredito que há uns dois anos, escalou o capitão sem corda, sem equipamento de segurança, apenas com o seu sapato. Ele se chama Alex Reynolds, se não me engano. E tem até um filme sobre ele chamado Free Solo, o solo. Ele subiu isso daí sozinho, sem corda e sem equipamento de segurança. Incrível, não é? Mas você pode estar se perguntando, o que deu na Kátia de falar de tudo isso? Pois é, o que deu em mim é esse questionamento sobre o antigo e o novo. É tão interessante. Eu mesma me pego, às vezes, falando com o pessoal que trabalha comigo, que eu tenho uma equipe que vai da idade de 20 anos até uns 26. Molecada, pessoal bem jovem. Podiam ser meus filhos. E eu me pego, às vezes, falando assim, ah, quando eu tinha a sua idade, isso e aquilo, como era diferente. Outro dia, eu falava para eles que quando eu, numa época que eu morei em Londres, falava com os meus amigos por carta. Olha só, ou pelo telefone público, orelhão. Hoje, é muito diferente. Você se pega, às vezes, falando assim, no meu tempo, era diferente, era tal coisa. Eu, quando era mais jovem, e os mais velhos falavam assim comigo, eu, às vezes, achava graça, mas, às vezes, isso me irritava um pouco. O que eu quero dizer com isso? Como é essa história de velhos tempos, modernidade, época contemporânea? Como é isso na vida espiritual? Como é isso na questão da expansão da consciência? Você já deve ter me ouvido falar aqui que eu estudei bastante essas escolas antigas. A época que se chamava de escolas dos mistérios. Você sabia que, antigamente, para uma pessoa aprender qualquer coisa sobre a expansão da consciência, ela tinha que largar a família, largar tudo, se enfiar num mosteiro, numa escola, num grupo, onde tinha ali as suas regras, regras super rígidas, um mestre que era praticamente venerado, e a pessoa passava a vida ali, aprendendo meditação, disciplina, para o fim de uma vida toda ser um conhecedor da vida espiritual. Gente, como é hoje em dia? A gente praticamente tem tudo na palma da mão. Eu percebo essa história de estudo da espiritualidade, expansão da consciência, também se modernizando, de uma maneira impressionante. É como se a gente saísse da bota para o sapatinho de escalada. É como se a gente saísse da necessidade de cordas, equipamento de segurança, e sei lá quanto tempo, talvez umas duas semanas, para subir uma montanha como essa, para hoje, um cara que sobe só com seu sapato em um tempo de menos de quatro horas. Será que na vida espiritual e nessa história de expansão da consciência pode ser assim também? Olha, eu acredito que sim. Você tem todo tipo de informação no seu computador, no seu celular, você tem cursos online que você pode fazer, e sem sair da sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, colocar um pouquinho dessa disciplina, uma hora por dia que seja, para se dedicar à pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. E toda essa informação está aonde? Ao alcance dos seus dedos, ao alcance da sua mão. Muito simples, muito fácil. Você não precisa sair de casa, você não precisa se enfiar numa caverna, num mosteiro, numa escola de mistérios, não precisa chamar de ninguém de mestre, você é o seu próprio mestre. Eu acho isso simplesmente fabuloso. Eu, com esse vídeo, quero honrar os tempos antigos, honrar os velhos tempos, porque esse pessoal, eles foram os pioneiros, eles escalaram as pedras internas de bota. E hoje, a gente tem os nossos sapatinhos. E hoje, a gente consegue fazer tudo com muito mais facilidade. Eu quero, com esse vídeo, junto com você, honrar o pessoal dos velhos tempos, dizer muito obrigado, por ter ficado na nossa retaguarda, por ter trazido tanta coisa, mas hoje, eu sigo sozinha. Eu faço um solo de uma montanha como essa, de uma parede de pedras, internamente. E quem sabe, em menos de quatro horas também. Então, é isso aí. Apresento para vocês o capitão, sugerindo que você seja o capitão da sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para a gente, deixa para mim o seu comentário, se você gosta de escalar, de repente, quiser vir aqui, passar um tempo comigo, conhecer o capitão pessoalmente, eu posso fazer esse passeio com você, talvez. Um beijo! e aí Tchau, tchau.